Tem 19, processo 48.500, 32.78.2011.95 Pedido da empresa Linhas de Transmissão do Itatim S.A. de recebimento da receita anual permitida de parte dos empreendimentos relativo ao período compreendido entre a data contratual, 23 de outubro de 2010 e a data de emissão de termos de liberação provisórias de 15 de maio de 2011 devido aos atrasos causados por terceiros na energização das instalações. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Começo a partir do item 2. Contrato de concessão, que é o de número 07-2009, foi assinado em 23 de 4 e estabeleceu o prazo de 18 meses para a implantação dos empreendimentos. Dessa forma, as instalações da rede básica, bem como as ICGs, deveriam estar disponíveis para a operação em 23 de 10 de 2010. Em 2011, a Itatim solicitou a autorização para que o ONS emitisse os termos de liberação provisória referentes às instalações constantes no documento. O pleito foi deferido pela diretoria da ANEL conforme o despacho 3.342 de 2011. Aqui só para ilustrar, a empresa tinha uma parte não controversa, que era essa que ela solicitou a autorização para a operação comercial, que era depois da energização, mas tinha uma parte que no mesmo documento ela dizia que não abria a mão de pedir depois, que é a parte que já estava pronta para entrar em operação, que é o período que ela estava pronta para entrar em operação e não entrou em operação por restrições sistêmicas, que mais adiante fica claro por parte do ONS. Em 07-07-2011, a Itatim solicitou o direito ao recebimento da receita correspondente de as mesmas instalações entre a missão desde 23 de outubro de 2011, de 23 de outubro de 2010 até 15 de maio de 2011. Ou seja, a diretoria da ANEL autorizou a RAP após a energização, que foi esse despacho aí de 16 de 8, e ela pediu também o outro período anterior, que ela estaria pronta para operar, e assim não, como já falei antes. Em 08-11, a SFES solicitou ao ONS subsídios para avaliar as circunstâncias que envolveram a análise das solicitações e intervenções feitas pela Itatim para possibilitar a integração do empreendimento em questão. Em resposta, o ONS, em 15 de 12, informou as condições sistêmicas que impossibilitaram a aprovação das intervenções solicitadas pela Itatim, bem como os ganhos sistêmicos advindos da interligação. A SFES e a SCT se manifestaram sobre o termo por meio das notas técnicas aí mencionadas. Em 23 de 4, fui sorteado para relatar o processo em questão. É o relatório. Procuradoria. Contrato de preto com instrução eminentemente técnica que encontra a respaldo da competência decisória dessa agência constante no inciso 4 do artigo 3º da Lei nº 4.296, que estabelece a missão da ANEL de gerir os contratos de concessão de serviços públicos de transmissão. Ao ver da Procuradoria, o processo está em condição de ser submetido a apreciação do colegiado. Em 15 de 1 de 2010, a Itatim encaminhou os CCTs assinados com as seguintes centrais de geração. UTE Porto das Águas, Costa Rica, Nardine, Indaiá Grande, Figueira e Indaiazinho, Guatambu. Não foram celebrados os CCTs com as UTEs Parnaíba 1 e 2, Entre Rios e Chapadão. As instalações referentes a essas IEGs e a ICG Parnaíba, deixaram de ser construídas, conforme estabelecido no contrato de concessão, a linha D da terceira subcláusula da cláusula 4. A ANEL, conforme o despacho de 2685, 2010, anuiu com a alteração do local da subestação Chapadão, que passou a se localizar no município de Cacilândia. Dentre os argumentos apresentados pelo agente, destaca-se a suspensão do licençamento ambiental do empreendimento pelo IMASU, devido às reclamações dos produtores rurais da área em que, originalmente, a subestação Chapadão seria construída. A partir da alteração do local do empreendimento, foi possível, a Itatim, a revisão dos prazos dos cronogramas de construção, conforme dispõe a quinta e sexta subcláusula da cláusula 5 do contrato de concessão. As instalações referentes à ICG e à subestação Chapadão, integrante da rede básica, foram concluídas em 12 de 10 de 2011, portanto, fora do prazo do contrato, prazo original, mas por motivos alheios à vontade da transmissora, em bagos administrativos e consequente mudança do local de subestação. Adicionalmente, a função sistêmica da instalação concluída, trecho entre as subestações e a solteira Inocência, ficou prejudicada pela desistência dos geradores UTE Parnaíba 1 e 2, com consequente alteração da topologia da rede, que excluiu as ICGs referentes à subestação Par... Agora está Parnaíba, Paranaíba, né? Originalmente conectada à subestação Inocência. A Itatim solicitou autorização de emissão pelo ANS dos TLPs referentes às instalações disponíveis para a operação, bem como apresentou as tratativas com o operador para a liberação de testes e energização. Como já disse antes, a ANEU autorizou parte dela, que ficaram disponíveis para a operação a partir de 15 de 5 de 2011, e nós só utilizamos em agosto. Quero ainda destacar que a não implementação das UTEs Parnaíba 1 e 2, que se conectariam à subestação Inocência e não celebraram os CCTs, teve como consequência a aplicação da causa do contrato de concessão de não implementação da instalação do ICG, com relacionada à execução das garantias dos geradores aportados na chamada pública. Essa situação de existência frustrou o planejamento da disponibilidade de energia, que seria escoada pela subestação Inocência, com fluxo para atendimento ao Estado de São Paulo e impôs à rede básica instalações de uma subestação seccionadora de três circuitos de linha de transmissão, sem expectativa de acesso desnubrado pelo planejamento solterial em seus estudos, quer pela geração, quer pela carga. O pedido da Itatim foi examinado pela SFES. A superintendência, quero dizer que o agente solicitou a emissão dos TLPs em 22 de 10 de 2010, porém, informou que a data prevista para o início dos testes de energização seria 15 de 11 de 2010. Tendo em vista que para a emissão dos TLPs estão previstos cinco dias outros após a data de início de teste, a entrada poderia ter ocorrido em 22 de 11 de 2010. Entretanto, a energização se deu somente em 15 de 5 de 2011, segundo a INES, devido a restrições sistêmicas. Então, nós queremos seguir as explicações apresentadas pelo INES. E vou ler. Razões da energização da instalação em data posterior a 23 de outubro de 2010. Para viabilizar a energização da cidade de instalação da tramação Itatim, foi necessário realizar serviços nas subestações da Solteira, que precisariam ser coordenados com a substituição de disjuntores e subseccionadoras, além de instalação da adequação da unidade mártida de proteção diferencial de barras contra falhas de disjuntor que estavam sendo conduzidas pela Itatim e pela SESP. Ocorre que essa coordenação foi desenvolvida em meio a condições sistêmicas bastante desfavoráveis, decorrentes da indisponibilidade de até cinco circuitos no tronco de transmissão de 440 KV e de outros eventos supervenientes, que levaram à sucessiva reprogramação das intervenções solicitadas para a subestação Ita Solteira, impedindo o início dos testes do empreendimento da Itatim. O relato das análises efetuadas para as intervenções pedidas é mostrado na carta ilistada. Contornados todos os impedimentos sistêmicos da Itatim, realizou as intervenções e os testes necessários, tendo concluído em 15 de 5 de 2011 a energização dos equipamentos das subestações Ita Solteira 2. Ressaltando que a solução de dependências identificadas durante o período de teste somente se deu no dia 19 de 5 de 2011. Eu mesmo fui relator do caso anterior da energização que ele pedia rápida, que já foi dada a partir dessa data oficial, que é 15 de 5, e lá é o mesmo caso, não tem nenhuma. Ficava claro que os diversos pedidos da empresa das diversas intervenções eram do dia 28 de e 2010. Foram várias as tentativas. Primeiro programaram para o Carnaval, depois o Carnaval não daria, ficou para a Semana Santa, não deu para a Semana Santa e acabou saindo na data aí prevista. Dessa forma, a SFE concluiu que deve ser reconhecido o recebimento da receita correspondente aos TRPs do Estado desde a data de 22 de 11 de 2010 até 15 de 5 de 2011, uma vez que o agente não teve qualquer responsabilidade pelo referido a atraso. Considerando a conclusão da fiscalização de que a transmissora, encontrando-se em condições de energizar o sistema, não o fez por impedimentos operacionais do ANS e que ficou demonstrado que na primeira oportunidade de testar as instalações, esta o fez, conforme reconhecido pelo anel pelo despacho 3.342 de 2011, a SCT ratifica as conclusões da SFE, constância na nota técnica 18 de 2012, que reconhece parcialmente o direito de a concessionária receber a RAP a partir de 22 de novembro de 2010, data de início dos testes de comissionamento até 15 de maio de 2011, data da emissão dos TRPs. Desta última data em diante, a empresa já recebe normalmente a RAP. Para que eu me dê conta agora, não sei por que eu parcialmente, mas a equipe da SFE... Moisés foi embora na hora dele? Estava sentado até agora ali. Vou passar para o dispositivo. Diante do exposto do que conta do processo 48-500-00-3278-2195, voto para acatar parcialmente o pleito da concessionária Itatim, no sentido de retificar, conforme artigo 4 da resolução 454-2001, a data autorizada pelo despacho nº 3.342 dos TLPs emitidos pelo ANS, de 15 de 5 de 2011 para 22 de 11 de 2010, de parte do escopo do contrato de concessão de transmissão 07-2009, celebrado com a Itatim, relativo ao planejamento localizado no Mato Grosso do Sul, de rede básica, edital do leilão 008-2008, composto pela linha de transmissão Ilha Solteira 2, em 440 KV, 2 km em circuito duplo, pela linha de transmissão Ilha Solteira 2, em 900 KV, em 81 km, construída por um circuito duplo e um circuito simples, pela subestação Ilha Solteira 2, em 440 KV, 10 vezes 150 MV, e subestação Inocência 230 KV. Eu confesso que eu não entendi a razão do parcialmento, mas é o voto. E em discussão. Então Edvaldo, aqui eu fiquei na dúvida que é a seguinte, nós fixaríamos a percepção da RAP a partir da data prevista para a realização dos testes. Que a empresa estaria pronta para a realização dos testes. Mas aí, uma percepção que eu tive de outro caso, na fase de operação em teste, a transmissora não recebe. Não sei se a área confirma esse entendimento. Porque aí eu penso que a gente, não seria o caso de dar desde a data em que ela... Desde a data em que ela foi energizada. Não, aí a energização que acabaram os testes? Porque no caso ela não conseguiu fazer o teste na data que ela queria, mas a gente tinha que, por exemplo, se ela precisa de uma semana para fazer teste, a gente tinha que pegar essa data, dar uma semana e aí a partir daí remunerar. Ver qual é a média desse período de teste. Ou qual foi o período de teste que ela levou de fato no caso concreto. Quando foi feito o teste. Se tiver um cronograma dela, original lá, com previsão de período de teste, aí seria aí. Porque na fase de teste ela não recebe, não é isso? Não é isso. É. Concluído os testes, né? Que ela faz de usar rápido. É, aqui ela já fez o teste aqui. Então a gente pode ver quanto tempo que levou o teste, aí pega a data lá em que ela deveria ter iniciado o teste, por mesmo período e a partir do final desse período remunera. Não sei se os demais... Melhor sim. É isso mesmo. Pode ser também pelo cronograma, mas se tivesse algum problema lá, demorou. Como é o caso real aquilo ali, não, demorou porque tinha algum problema, teve que consertar. É, assim, esse caso é bom esclarecer tudo. Fica claro que como a substração Chapadão só entrou depois, então não gerou os benefícios que se esperava. Mas o planta SFE quanto a SCT, o atraso da substração Chapadão não foi problema da transmissora. É porque quando o ENES emite o termo de liberação, aí é sinal que passou no teste. Então, o que está dizendo, ele emitiu o termo de liberação, portanto, a instalação foi liberada e ela, não dizer assim, faz jus à RAPA a partir daquele momento. Então, o que o Juliano está dizendo é que, em geral, leva três dias, quatro, cinco dias, você vai fazer o teste. Então, descontar da data de 22 de maio, uma semana de teste e contar para frente. Sim, é isso. Está correto. Eu vou ver exatamente quanto tempo durou o teste. Se não achar isso com precisão, vale o prazo lá que está previsto no cronograma do contrato. Ok. Tem votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Hoje eu decidi por acatar parcialmente, depois você descobre o que é, o pleito da Constituição Narguinha, sendo sendo ditatinho, no sentido de retificar, conforme o artigo 4 da resolução 454-2011, a data de autorização. Autorizado pelo despacho 3.342, de 16 de hoje, de 2011, teve a liberação parcial emitida pelo ONS, de 15 de 5 de 2011, para 22 de 11 de 2010, mais o período de teste. De parte do escopo do contrato de concessão de transmissão 07-2009, celebrado com a linha de transmissão do Itatinha, tivemos a imprensação do Mato Grosso do Sul, de rede básica, que está do legal 08-2008, o anel, com o passo das linhas de transmissão relacionadas. Eu já recebi aqui dois e-mails sobre o porquê parcial. É que um disse que é porque ela pediu um prazo maior e outro disse que era porque ela pediu a partir de agosto. Mas vou ver exatamente, mas com certeza ela pediu para ser antes. Mas vou ver com precisão. E tem 20 processos.